Ela foi falar agora? Foi, senão ela depois não dorme, vai. Vês? Credo. Deixei a minha frigideira lá em cima do fogão, se calhar vão envenenar a comida agora. Estou sabendo que minha são capazes de pôr qualquer coisa. Vou falar à frente da gente e vou chamar uma parte. Isso é o quê? O fogo. O que queres? Show, show. Quanto? Então vamos para o quarto. O que é que me queres? Ia te ver uma cena que tipo que... Sabes que eu sou tua amiga e espero não mudar nunca a opinião. Uma coisa que eu gosto completamente com a Agnes é a questão disso, de gay, não sei o quê. Também acho mal ela essa parte. Isso eu acho mal, portanto sério, disse ela. Mas uma coisa que eu concordo com ela e que ela teve razão foi da comida. E tu sabes, Pedro. Tu também tens noção disso. Ela mandou a boca, mas foi uma boca bem... Tu sabes? É pá, é a tua maneira, não sei o quê. Mas sabes que muita gente aqui se aproveitou da onda que tu fazes comida. E tu sabes muito bem. Se tu deixares para trás essa parte da comida, tu metem à chapa. Tu sabes? Tu tens noção disso. Se isso eu concordei com ela. Sim, mas uma coisa não invalida a outra. É fácil porque gosta. Sim, 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 sim. Mas eu estou-te a dizer isso porque é assim. Eu não posso falar muito acerca de mim, mas pelo que já me disseram, estás a ver, há muita gente. E eu sei, portanto eu estou farta a dizer que eu vou à chapa, porque quando puder eu vou. Eu? E eu sei que há muita gente, e já me abriram, houve uma pessoa muito importante cá dentro que me abriu o olho, a dizer que deu-me a entender, estás a ver, porque há muita pessoa que se lê na minha cara e tu traz não. Por isso é que eu estou-te a dizer. Pois olha, dito-te uma coisa. Eu nunca esperito dizer isto, mas não empreendes pelos ouvidos, Cristiana. Não, não, não. Eu sei que tu és uma rapariga inteligente, ouve aquilo que eu te vou a dizer. Eu sei que tu és uma rapariga inteligente e que há muita gente aqui que gosta de ti. Agora, emprenhar pelos ouvidos, Cristiana, olha que te vou dizer que isso te fica muito mal. Mas não é emprenhar pelos ouvidos. Há coisas que a gente não... Mas eu estou-te a dizer isso a partir dos momentos dos vídeos em que eu vi, estás a perceber? Sim. E eu não preciso que ninguém me emprenhe pelos ouvidos. Porque muita gente me diz assim, ah, porque Agnes, não sei o quê. Não. Eu sei ver o que Agnes tem de bem e o que Agnes tem de mal. Porque eu tenho metade do efeito da Agnes como tenho do Bruno. E não é por isso que me deixo estar com eles. E foi o que eu disse, Agnes, a única travessa que a gente teve foi por causa dos crepes. Mas eu nunca disse que tinha nada contra ela, tanto não tem. Porque eu acho que vou morrer sem entender, em certos aspectos. Mas também entendo o lado dela, fico em certos aspectos, entendo o lado dela. Estás a perceber? Que ela também é muito exagerada, em certos aspectos. E muito exagerada. Não poder dormir, não amarga. E isso também eu discordo. Mas o que eu estou a tentar dizer foi o lado da comida. E tu sabes. O espetáculo que era o mundo inacessado. Sim, sim. Tu própria choraste quando o palo saiu. Sim, mas eu vou-te dizer uma coisa. Eu gosto do palo por mim, sim, é verdade. Mas tem coisas que eu às vezes no palo também vejo que eu também não gosto. Mas nunca tive hipótese de dizer. Porque às vezes, estás a ver, às vezes, tipo... Eu não sei se é a maneira dele brincalhão comigo ou se é a ironia dele. Depois eu penso que ele pode ser sorrisinhos para mim e depois por trás estás a ver. Pois olha que eu acho que tu estás a levar muito em consideração a opinião de pessoas que no início, que te cagaram na tola e estás a despesar pessoas que sempre te estenderam a obra. Então...